Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o copilador Java e terminal Ubuntu. Nós vamos iniciar falando sobre o terminal, como abrir um arquivo, como executar um arquivo Java no terminal, e depois nós vamos falar sobre a estrutura do copilador. Então, para você abrir o seu terminal, é Ctrl Alt T. Com o terminal aberto, você vai até a pasta que você quer salvar o seu arquivo. Ou também você pode já, como nós não vamos utilizar nenhuma IDR, você pode vir aqui, abrir já o Gedit, o editor de texto, onde você vai digitar, criar o seu programa e salvar na pasta que você quer, e depois abrir o terminal e executar esse arquivo. Eu vou utilizar o Nano. o Nano é um editor de texto que é dentro do terminal. Para usar ele, você chama o Nano, né, Nano, e nomeia o arquivo que você quer criar. Então, nós vamos, nesse programa, para exemplificar, nós vamos criar um pequeno programa só para pintar Hello World. é famosa essa frase. Então, você coloca Nano, Hello World, ponto Java, para identificar que é esse tipo de arquivo que você quer criar. Aqui, nós vamos criar um programa aqui. Aqui, nós estamos criando uma classe. Esse nome da classe tem que ter o mesmo nome do arquivo. Da mesma forma que nós escrevemos aqui, Hello World, tem que ser escrito aqui. Se não, quando você tentar copilar, vai dar erro. Então, vamos lá. Então, aqui nós acabamos de criar o nosso programa. É só para pintar essa frase na tela. Para salvar no Nano, é Ctrl O, você salva. Ctrl Z, você sai. Então, o programa já está criado. Então, você precisa agora copilar esse programa. O copilador do Java é o Javac. Se você não tem instalado na sua máquina Ubuntu, quando você tentar executar esse programa, o terminal vai informar que você não tem esse copilador. E aí, ele vai te dar um passo a passo e você vai seguindo e é fácil de instalar. Então, você chama Javac e o nome do arquivo que você criou. Agora, você só precisa escrever Java e o nome do arquivo, sem o .java. Quando você dá Enter, vai executar. Então, nós pedimos para ele printar a frase Hello World e ele printou. Então, como é que funciona o copilador em Java? Primeiro, a gente criou um arquivo .java, que foi o nosso Hello World .java. O copilador, ele pega esse arquivo e cria outro arquivo .classe. E vai ser o nosso Hello .classe. Se eu for na pasta na qual eu salvei esse arquivo e mostrar para vocês, vai ter um arquivo desse tipo. Então, se eu der um ls, vai printar todos os arquivos que eu tenho nessa pasta. Então, aqui eu tenho o arquivo .java, aquele primeiro que nós criamos. E esse aqui, .classe, foi criado pelo copilador. Então, esse arquivo .classe gerado pelo copilador, ele vai ser interpretado pela máquina virtual do Java. Então, independente de você ter um sistema operacional Windows ou Mac, ou qualquer sistema operacional baseado no Kern ou Linux, Esse arquivo copilado por qualquer uma dessas máquinas vai rodar normalmente. Então, se você tem um sistema operacional Windows e você criou um arquivo e copilou e gerou esse arquivo .classe. Se você enviar esse arquivo para alguém e essa outra pessoa tiver um sistema operacional baseado no Kern ou Linux, por exemplo, Ubuntu, e essa pessoa for executar esse .classe, ela não vai precisar copilar novamente o seu programa. Só esse arquivo já vai rodar normalmente no computador dessa pessoa. Ou seja, a máquina virtual do Java pega as informações que estão nesse arquivo .classe e transforma ele para uma linguagem de máquina, que é a linguagem que o nosso computador entende. Então, é esse o percurso de um programa escrito em Java. Primeiro, se escreve um programa, uma linguagem de alto nível, que é transformado para um arquivo .classe, que é um bytecode, que esse bytecode é interpretado pela máquina do Java, que transforma isso em um código de máquina. Além disso, uma coisa muito interessante sobre o copilador é que ele é responsável por verificar estritamente a sintaxe do nosso código. Então, qualquer erro de sintaxe ele vai avisar. Então, vou mostrar aqui um pequeno exemplo para vocês. Então, nós vamos abrir novamente aqui o nosso arquivo HelloWord.java. Eu vou forçar um erro de sintaxe. Vou criar uma variável do tipo char. Eu vou colocar para printar essa variável. Aqui mostra a incompatibilidade de tipo. String não pode ser convertida em char. O copilador me identificou esse erro. Então, como é que seria a sintaxe certa de escrever isso? Esse aspa duplo para um aspa só. Então, eu vou copilar novamente. E aí, printa o que nós pedimos. Se você quiser fazer outro exemplo, colocar esse aqui tipo int valendo 12, certo? E depois você falar que esse a ele vale agora, equivale a um char. O char, certo? O char, o c. O que vai acontecer aqui? Antigamente, isso aqui daria um erro. Mas, atualmente, o Java, ele permite esse tipo de, digamos, de equivalência. Porque aqui eu estou falando que um tipo inteiro, a, equivale a um tipo de char. Antigamente, isso daria um erro, mas hoje ele faz uma conversão. Nós vamos receber, em retorno, o valor desse c. Então, quer dizer, esse c na tabela de char de caracteres, ele é o 99. Então, o vídeo de hoje foi sobre o copilador Java e terminar o Ubuntu. Qualquer sugestão nos comentários serão bem recebido. E até a próxima!